Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Briste e hoje é um vídeo de apresentação de produtos, onde eu digo que é o produto para que ele serve e como ele funciona. Esse aqui são os feidores. Eu já apresentei esse produto antes para vocês, mas esta é uma nova versão. A versão anterior, que é essa daqui, as capas eram assim, capa de emborrachado por fora e esse tipo de pelinho por dentro. Isso aqui é artificial, nada de origem animal, mas são muito macias, muito gostoso botar a mão nisso aqui. Eles medem 11,5 centímetros de base por 15,5 centímetros de altura. São ótimos para você botar passaporte aqui dentro, para você botar um celular, se for daquele fininho, ele cabe, ele tem alguns compartimentos também, aqui para você botar papel aqui, aqui, aqui também, mas daqui a pouco eu explico isso. Então, esses aqui são a versão anterior do Feidori. Eles fecham assim, tem marcador, marcador de página, né? E eles são assim. Então, esse aqui é o tamanho médio e esse aqui é o tamanho grande. Também nas mesmas cores, vermelho, bege e preto. Esse tamanho grande aqui, ele é um pouquinho maior, né? Então, ele mede 21,5 centímetros de altura por 14 centímetros de base. E eles são exatamente, por dentro, são exatamente iguais a esses menores aqui. Também tem esse compartimento, ó, para você colocar papéis. Dá para colocar até celular aqui dentro, tá? Ó, e aí você fecha o seu Feidori. Aqui você coloca uma caneta, ou duas, ou três, porque normalmente elas não caem daqui, tá bom? Então, é assim que a gente usa. Esse aqui também é bonitinho. A gente faz assim, você tá pronto ou pronta para ir para qualquer lugar, para reunião, para escola, para... Seja lá o que for, tá bom? Isso aqui, esses Feidori, eles são unissex, ok? Bom, essa aqui é a versão anterior, como eu já falei agora uma opção de vezes. E aí, devido ao fato dessa capa aqui ser muito macia, eu resolvi virar a capa. E ficou ótimo. Ficou assim, ó. Aqui tá. O preto, olha só como é que ficou. A capa emborrachada para dentro e o pelinho para fora. Ficou lindo, olha, pegar nisso aqui é uma gostosura pegar nisso aqui, eu adorei. O bege. E o vermelho. Olha que lindo. Coisa mais charmosa. Tá? Aqui eu botei para você ter ideia do tamanho do Feidori, tá bom? Esse aqui é muito prático para levar na bolsa. É prático para você levar para todo lugar, para deixar, esquecer dentro da bolsa ou dentro da sua pasta, se você for homem, porque como eu disse, é unissex. Agora eu vou mostrar a vocês como é que eles são por dentro. Esses aqui são os menores. Gente, tá passando avião. Ai, que merece. Já gravei esse vídeo várias vezes. E esse aqui é o tamanho grande, que é 14 centímetros de base por 21,5 centímetros de altura, tá? Acho que esse aqui, ó, falei, acabei dando essa medida, mas não é. Esse aqui é o médio, esse aqui é o grande. Olha a diferença. Assim. Tá? Aqui também. Eu apenas virei a capa ao contrário, tá? Foi isso que eu fiz, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês como é que eles são por dentro. Vou mostrar desse pequeno aqui, ó. Eles têm, eles possuem três cadernos. Cada caderno tem 24 folhas, ou seja, 48 páginas para você escrever. Eles têm, todos eles são assim, tá? Tanto os pequenos, os médios, quanto os grandes. Eles têm uma capa dura, para você colocar aqui alguma coisa, ó. Aqui também. Todos eles vão com bloquinho. E com essa capa, assim que eu tinha dito, ó, tá vendo? E agora, como é que a gente desmonta isso? Eles, todos eles são, todos eles têm refil. Então, você faz assim, você pega o seu marcador de página. Aqui tem um sistema de elásticos. E você vai fazer isso, ó. Você tira o caderno e bota outro, ou outra coisa, se você quiser. Tem um passaporte, uma pequena agenda. Esse aqui também já saiu. E esse, eu vou tirar agora, apenas para você ver como montar o seu feidor. Ele já vai montado para você, tá? Mas é só para você ter uma ideia de como fazer. Ele vai também com um elástico a mais, ok? E nesses elásticos, você pode prender várias e várias coisas. Então, ele é assim, você vai ter, você pega um, essa capa é removível, ó. Tá? Você pode virar ela para cá também, se você quiser. Então, você vai fazer basicamente isso, ó. Você vai pegar o seu livro, perdão, o seu caderno aqui. E vai colocar um elástico aqui no meio. Ok? E aí, vai pegar um outro livro. Você pode trocar as capas também, tá? Você pode tirar uma capa, se você não gostar. Você vai pegar o seu outro livro bem no meio, tá, gente? Onde tem a costura. E aí, você vai colocar... Deixa eu tirar isso aqui. Assim, ó. Aqui. Ó. Tá vendo? De modo que fique assim. Aí, você vai pegar a sua capa. Esse... Essa miçanga é sempre para cima. E vai pegar o elástico maior que tem aqui. Esse é o menor e esse é o maior. Esses nós aqui, pessoal, é para vocês irem ajustando o elástico se ele for ficando largo, tá? Então, você vai pegar o seu elástico maior, vai abrir assim, ó. E vai passar por aqui. Vai centralizar. Assim, ó. Pronto. Você já prendeu dois cadernos, tá vendo? Agora, vamos prender o terceiro caderno, que é esse aqui. Você vai abrir no meio, vem aqui. Pega um elástico, ó. E coloca aqui. Pronto. Dá uma ajustadinha. Marcador de página. Tá pronto o seu feidório. Tá bom? Toda vez que você quiser desmontar, ou para tirar cadernos, ou até para acrescentar mais, porque aqui cabem muitos mais cadernos. Olha só, ainda tem um sobrando aqui. Você pode colocar outro caderno desses aqui. Você pode colocar um caderno dentro de um caderno, tá bom? São infinitas oportunidades de você ter um bom feidório, um bom espaço aqui para você fazer suas anotações e para você levar para todo lugar. Ok? Então, essas novas versões e as versões anteriores, todas elas estão disponíveis lá na loja do Estúdio Bridget. É só você clicar lá embaixo em mostrar mais, que tem o link da loja. E você procura por Feidory. Vou deixar o nome escrito aqui. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso aqui não foi, basicamente, um produto novo, mas foi um produto onde eu fiz uma nova versão, porque eu achei muito lindas essas capas e esse tipo de material aqui. Ok? Então, é isso. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Inscreva-se no canal para ficar sempre por dentro de tudo. E beijo, beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus